Então, essa questão de perder a vida eterna é um fator muito grande de aprisionamento. Porque, como eu disse agora há pouco e repito, as pessoas têm medo de perder a vida eterna. Elas têm medo de passarem a eternidade inteira queimando em um suposto inferno de fogo, onde, segundo o sistema religioso, as almas ou espíritos vão passar toda a eternidade queimando. Então, as pessoas têm medo dessa mentira. Não existe isso. Fogo na Bíblia é um símbolo de juízo. Entende? Passar pelo fogo, fogo do inferno, é um símbolo, é simbólico. Fogo simboliza juízo. Então, quando Jesus usa a metáfora de fogo, um local que pega fogo, e, de fato, veja, existia, de fato, esse local que pegava fogo, esse local era o chamado Geena. Ele pegava fogo constantemente. Por quê? Porque era um local que ficava ao sul da cidade de Jerusalém, fora da cidade, onde eram jogados, despejados os dejetos, o lixo, corpos de animais mortos, enfim, e ali pegava fogo sempre. Por quê? Porque o fogo era uma forma de eles acabarem com todos aqueles dejetos. Entende? Então, eles jogavam os dejetos e colocavam fogo. Então, era um local que estava sempre pegando fogo. Entende? E Jesus, então, utilizou aquele Geena, chamando de inferno, que, na verdade, não é inferno. A palavra no grego é Geena mesmo. Só que foi traduzida para o português como inferno. A palavra inferno foi utilizada para se referir à sepultura, para se referir à morte e para se referir a esse local que literalmente existiu e que Jesus, repito, fez referência, só que simbólica. Quando Jesus falou do Geena, que em português foi traduzido como inferno, ele estava falando daquele lugar que existia e usando aquele lugar como uma metáfora do juízo divino. Ou seja, aqueles que iriam e que foram para o inferno, não é que as suas almas foram para um lugar etéreo que pega fogo. Isso nem faz sentido, né, gente? Alma pegar fogo, qual o sentido disso? Isso não tem lógica nenhuma. Entende? Não existe isso. Inferno, neste sentido que a religião coloca, não existe. O inferno, de fato, é a sepultura. A palavra inferno significa isso. Em algum momento, abençoados, mais à frente, se Deus permitir, vamos estudar com profundidade isso, tá? Então, veja, eles colocam esse medo do inferno suposto, como eu falei, o inferno etéreo, espiritual, que pega fogo, que o espírito ou as almas vão queimar ali, para que as pessoas tenham medo de perder a vida eterna. E isso, veja, é uma grande de uma bobagem, é uma grande de uma heresia, e é um fator de aprisionamento grandioso. Porque eu pergunto para você que está me assistindo, quem é que quer passar a vida toda, ou no caso, a vida toda não, né? A eternidade, ou seja, não tem fim, né? Quem quer passar esse tempo, por assim dizer, queimando, sofrendo. Tchau, 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 tchau.